E a receita dessa semana foi preparada pela extensionista Márcia Sparenberger e oferecida aos participantes da Tarde de Campo que nós vimos na reportagem. É um preparo com a dupla mais conhecida do brasileiro, o feijão e o arroz, mas de uma forma diferente. Vamos conhecer? E a receita de hoje é um casadinho com especiarias. Que casadinho é esse, Márcia? Pois olha, tradicionalmente a gente conhece o casadinho, é o arroz e o feijão. E é o que nós vamos fazer hoje, é uma receita usando o feijão com a farinha do arroz. E essa é mais uma forma da gente consumir esses dois grãos tão importantes para nós, né, Márcia? Nós aqui na região a gente tem a confraria do arroz, né? E teve uma integrante, né, que é aqui do Cará, a Ana, ela criou essa receita, né? Do bolo casadinho com especiarias. Então vem daí a nossa receita de hoje, casadinho de feijão com arroz e especiarias. Vamos fazer a receita, Márcia? Vamos, e ela é bem prática de fazer. Nós vamos usar uma xícara de feijão preto cozido, sem sal, sem nada, com meia xícara de caldo de feijão. Nós vamos usar três ovos. Vamos usar também uma xícara de azeite. Vamos usar açúcar. Esse açúcar nós poderíamos estar usando mascavo, também fica muito bom. Vamos usar o melado, né? O coco, que eu já umedeci, hidratei ele com um pouco de leite. A nossa farinha de arroz. E as nossas especiarias estão aqui. O cacau, cem por cento, uma colher. Duas colheres de café de canela. Uma colher de noz moscada. E uma pitada de cravo da Índia moído. Vamos à receita, Márcia? Vamos, mas eu preciso de um ajudante. Tu precisa de um ajudante, tem tantos ingredientes, quem vai te ajudar hoje? Vamos chamar o Pedro. Venha cá, Pedro, comigo. Olha aqui o meu ajudante, ó. O Pedro é, olha aí, dá um oi pro pessoal. E aí, pessoal? O Pedro é morador, né? E ajuda o pai e a mãe aqui e a mana. Vamos preparar o nosso bolo, Pedro? É claro que sim. Olha aí, então vamos lá. Vamos pegar o feijão que está aqui cozido, sem sal e já com o caldo. Feijão bonito e bem saudável. Isto, olha que beleza de feijão, né? Hum, feijão com cheiro bom, hein, né? Tá gostoso, né? E nós vamos fazer ele ficar mais gostoso ainda. Agora vão os ovos, tudo que for líquido. Sabia que eu já comi ovo frito com arroz e feijão ontem à noite? É? Olha, e deve ter ficado muito boa a tua janta, né? Nós vamos usar o azeite, que é uma xícara. Olha aqui. Depois vai endoer esses outros ingredientes. Agora eu vou liquidificar tudo isso aqui. Bater bem batido até a massa ficar bem homogênea. Bem misturadinho. Agora que está bem batido, nós podemos acrescentar o coco hidratado com leite. Se você tem alergia à lactose, pode colocar água para hidratar. Vamos colocar uma colher de melado. Vamos começar a colocar nossas especiarias. Uma xícara de açúcar. E vamos misturar novamente. Então, agora eu vou reservar o chocolate para depois fazer o ganache, para enfeitar o nosso bolo. E vou levar essas outras especiarias para bater lá junto no liquidificador. Aqui eu tenho a canela, noz moscada, cacau 100% e o cravo da índia moído. Vou colocar tudo no liquidificador e misturar mais um pouquinho. Agora, com tudo bem misturado, nós vamos colocar aqui nessa bacia e acrescentar a farinha do arroz e, por último, o nosso fermento. Olha que lindo que ficou essa massa. Costumo fazer nas escolas e as crianças nem observam que tem feijão. Elas acham que é só bolo de chocolate, Pedro, sabia? Sim. Olha aí, ó. O Pedro está esperando desde de manhã para mexer. Então, tu vai mexer bem devagarinho, tá? Tá. E a tia Márcia vai colocando a farinha. Aqui eu tenho uma xícara e um quarto de farinha de arroz. Vamos lá, Pedro. E a Sofia ficar... Misturar bem, misturadinho, até a farinha desaparecer. Fica toda da cor do chocolate. E fazer o nosso bolo casadinho com a farinha do arroz. E o feijão, que a gente liquidificou, né? O que que está faltando aqui, Pedro, para crescer o bolo? A gente vai ter que colocar o fermento no bolo. Isto. Me ajuda, então? Coloca aqui o fermento. Pode colocar. Coloca que a tia Márcia mexe. Pode botar todo. Isto. Olha aí, ó. Agora, mexer mais um pouco. Eu coloquei nessa metade do bolo. Então, agora, depois de bem misturadinho, nós vamos colocar na forma. Vamos usar uma forma de preferência, tipo de pudim, com o furo no meio, para o nosso bolo ficar mais bonito. Temos aqui, então, a nossa forma, com o furo no meio, já untada e enfarinhada. É só nós colocarmos a massa e levar ao forno. Então, vamos colocar aqui, direitinho. E olha que linda a massa do nosso bolo. A nossa massa já está na forma. Eu vou levar até o forno para assar. Em torno de 30 minutos, numa temperatura de 200 graus. Então, Pedro, aqui nós temos o chocolate, que nós vamos levar para o micro-ondas, para derreter. Vou deixar 40 segundos e vou mexer para ver se é o suficiente. Porque tudo depende da potência do micro. O tempo necessário. Nunca deixar derreter totalmente, senão depois ele fica empedrado. Então, agora passou 40 segundos. Vamos mexer o nosso chocolate para ver se foi o suficiente, Pedro. Vamos mexendo para ele ficar e derretendo com o próprio calor dele. Eu coloco assim, para o nosso bolo ser muito gostoso. Vai ficar uma delícia esse bolo, né? Com chocolate. Estou usando um chocolate meio amargo, para ficar mais saudável. Já que nós estamos usando o feijão, usando farinha de arroz, que não tem glúten. Para quem tem problema com o glúten, né? Olha aí, ó. Nosso chocolate. Bem derretidinho, ó. Com esse calor, deixa bem derretido. Esse aqui é o ponto dele, ó. Não precisamos esquentar ele até derreter. Depois, não mexer com a caloria dele. Ele amolece todo. Agora, vamos acrescentar o creme de leite, que está aqui. Sim. E que nós vamos misturar na caneca. Então, depois de bem misturado o creme de leite com o chocolate, está pronto o nosso ganache, Pedro. É só nós colocarmos no nosso bolo. Uhum. Então, Pedro, agora o nosso bolo já está pronto. Já assou, já passou os 30 minutos. Vamos decorar o nosso bolo com ganache? Olha aqui, ó. É claro que sim. Ó, vem aqui então. Olha ali, ó. Que beleza, ó. Ele vai só descendo. Vai ficar uma delícia esse nosso bolo de feijão, né? Uhum. Com farinha de... Arroz. Isto. Para ser o bolo casadinho com especiar. Lívia. 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 Muito bem. E agora, vamos esperar esfriar, ficar firmezinho o chocolate. E vai estar pronto para nós provarmos. Marcia, que bolo fácil de fazer, né? Fácil e prático, né? Depois que tu tem o feijão cozido, é só colocar tudo no liquidificador e misturar a farinha, não é, Pedro? Vamos experimentar, então, Pedro. Vamos provar o nosso bolo? Olha aí, ó. Olha aí que lindo o nosso bolo, ó. Pedro, tu vai ser o nosso provador aí, ó. Prova o bolo para ver. Ah, sim! E aí, é gostoso? Hum! Uma delícia? Oh, não! Então, Raquel, vamos provar o bolo? Vamos provar agora. Chegou a nossa vez, né, Pedro? Agora é a nossa vez. Ficou gostoso, não? Ficou, Raquel? Muito bom, Marcia. Muito bom mesmo. Eu e a minha mãe já fizemos. E aí, eu e a minha mãe já fizemos.